Bom dia, eu me chamo Ramon Loyola e aqui chegou um acessório para o drone. E esse acessório aqui, ele foi taxado. Vamos abrir ele aqui. Vamos lá. Pronto, esse acessório aqui é um acessório para o drone pousar na água. No caso de emergência, se estiver sobrevoando na água, está aqui. O que chegou do acessório do kit Mini 3 Pro foi isso. Aí eu vou testar aqui e vou mostrar para vocês. Pronto, aí aqui. Ele está montado. E agora é só testar. Pronto, tá? Deu uma dificuldadezinha para montar, mas eu desenrolei. E até mais.